Ótica Modelo tem promoção de anti-reflexo, 60 reais de desconto. No multifocal, 100 reais de desconto. E ainda, pra você comprar óculos de solo e armações... Em até 10 vezes sem juros, amigo. Então aproveita, passa aqui na Ótica Modelo. Aqui no calçadão da Princesa Isabel... Nessa loja que nós estamos agora, número 198. Tem também na General Glicério. Número 930. E na Dugue de Caxias... Número 153. Então aproveita, dia das mães, tá certo. É aqui, ó. Ótica Modelo.